Olá ouvinte, está no ar mais uma edição do Jornal Notícias do Momento, aqui você fica bem informado. A gente abre esta edição com a informação de que a cantora Demi Lovato foi internada após sofrer overdose. De acordo com informações do site de celebridades TMZ, Demi Lovato foi levada a um hospital em Los Angeles após sofrer o que parece ser uma overdose de heroína. Demi Lovato havia afirmado que estava há mais de seis anos longe das drogas e do álcool. A cantora, de 25 anos, foi encontrada inconsciente em sua casa, em Hollywood, e tratada com uma substância usada contra overdoses de drogas. Mais informações serão divulgadas em breve. Liberado genérico para tratamento de câncer A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o primeiro medicamento genérico com a substância Everolimo. O remédio é indicado para o tratamento de diversos tipos de câncer, incluindo câncer de mama em estágio avançado, tumores, neuroendócrinos e câncer de rim. O produto deve chegar ao mercado com um preço pelo menos 35% menor que o preço máximo do medicamento de referência. Sérgio Cabral foi parar na Solitária O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi parar em uma cela de isolamento, conhecida como Solitária, durante inspeção do Ministério Público Estadual em Bangu 8. Cabral foi colocado na Solitária, onde teria permanecido por cerca de cinco horas, por determinação do juiz da Vara de Execuções Penais, Rafael Estrela. De acordo com o advogado Rodrigo, que defende o ex-governador, a ação se originou após Cabral questionar a fiscalização do Ministério Público. O advogado do ex-governador vai entrar com três ações contra o promotor de justiça André Guilherme, uma por crime de abuso de autoridade, outra junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, e uma ação indenizatória por danos morais, para que o promotor responda pessoalmente. PGR quer rapidez em julgamento de recurso contra Garotim. A Procuradoria-Geral da República pediu hoje ao Supremo Tribunal Federal rapidez no julgamento do recurso apresentado contra a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que suspendeu, em abril, o andamento de uma ação penal da Justiça Eleitoral contra o ex-deputado federal Antony Garotim. No processo, Garotim foi condenado a nove anos e onze meses de prisão pelo crime de corrupção eleitoral, cabendo ressaltar que Garotim é pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo PRP. Caso a segunda turma do Supremo Tribunal Federal venha julgar o habeas corpus e o agravo interno apenas após a data do pleito eleitoral, Garotim estará livre para disputar as eleições e, se eleito, poderá ser diplomado normalmente. A gente termina esta edição falando sobre uma novidade para quem precisa de uma nova carteira de trabalho. O Ministério do Trabalho e a empresa brasileira de Correios e Telégrafos vão firmar, nos próximos dias, acordo de cooperação técnica para a emissão da carteira de trabalho e previdência social nas unidades da empresa. A iniciativa tem o objetivo de descentralizar a emissão da carteira de trabalho manual e informatizada e de levar o serviço para mais perto da população. Pelo acordo que foi anunciado nesta segunda-feira, o projeto piloto será implantado nos próximos 30 dias no estado de São Paulo. Obrigado pela sua companhia. Eu vou ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui.